Música Pois é, e o tema de hoje é disciplina deficiente já vimos os bons métodos de disciplina nas últimas três lições, mas nessa lição, lição número 7 nós vamos estar estudando toda a sessão 11, os capítulos 46 a 49 desse excelente livro Orientação da Criança. Hoje estão conosco os pastores José Santos e o pastor Frank Oliveira muito bom vocês estarem aqui com a gente, viu? Nós sempre começamos falando de culto da família e eu vou perguntar agora para o pastor Frank pastor, quem que chama para o culto da família? É o cachorro? Quem lá em casa é responsável? É bicho de estimação, né? Porque se você não define, tem que definir alguma coisa existe alguma definição na orientação de Deus para isso? Sim, pastor. A escritora americana nossa irmã White, ela diz que o sacerdote da casa é o pai então a iniciativa deve ser paterna. Agora, se este pai não está presente por algum motivo viajando, ou se ele não é adventista e às vezes ele pode não participar desse culto. Ou se ele está presente fisicamente, mas ele é ausente ausente, isso. Ele é o banana, né? O pastor Santos. Então, aí a mãe deve tomar iniciativa ela como rainha do lar inclusive na minha casa onde fui criado, na minha infância meu pai não era adventista minha mãe era e quem tomava essa iniciativa de acordar a mim e o meu irmão era a minha mãe ela acordava logo cedo e chamava a gente para o culto. Que coisa! Então, é muito importante termos alguém na casa Deus estabeleceu que fosse o pai na ausência do pai ou a ausência moral ou a ausência física a mãe deve tomar esse lugar. E mais um ponto, pastor caso o pai e a mãe não estejam motivo de viagem, por exemplo a responsabilidade deve ser dada a alguém, no caso o filho mais velho ou a filha mais velha ela pode, primogênito tomar essa iniciativa de liderar o culto com os demais irmãos. Reunir a família Reunir a família Lembrando uma coisa para você sempre é bom lembrar isso o culto deve ser curto culto Kaleb cinco minutinhos rapidinho bem rapidinho, né? Pastor Santos por que alguns filhos não se tornam cristãos? Alguns filhos de cristãos não se tornam cristãos? Quando é permitido ao filho liberdade demasiada ou quando os pais não praticam aquilo que falam ou seja não há temor do Senhor a incoerência isso para o filho é terrível meu pai faz algo e fala outro completamente diferente ou seja não há harmonia com aquilo que você fala e aquilo que você faz E quando você quer ser muito legal também, né? Você falou a excessiva liberdade você disse no começo eu quero ser muito legal com meus filhos eu quero ser um pai moderno eu quero deixar chegar a hora que quiser em casa se ele não quer levantar para assistir o culto da família não levanta aí não há modelo nenhum isso é complicado O pai deve ser firme mas com amor com amor mas sem perder a firmeza agora existem pais que em caso de conflito dos filhos em algum ambiente ou na escola ou nos bravadores ou no trabalho ou em alguma coisa sempre dão mais crédito para a palavra dos filhos do que a de outros cristãos maduros o que acontece com os filhos quando os pais dão crédito mais para os filhos do que para os outros do que para os outros pastor, com isso se incentiva a mentira porque o pai ele tem que duvidar dos filhos ele tem que confirmar tem que ter essa dúvida sadia isso, essa dúvida sadia confiar mas ele tem que conferir meus filhos eu sempre vi meu pai dizer assim os filhos nossos filhos nunca são tudo aquilo que a gente pensa que eles são é verdade e se a gente confia demais acredita demais na palavra dos filhos em detrimento da palavra de outros adultos nós confirmamos os filhos no erro muitas vezes e as vezes fechamos os ouvidos não queremos nem ouvir meu filho falou eu confio nele de maneira completa e total e não quero ouvir mais e a criança acaba ganhando confiança e as vezes é um jovem isso as vezes é um jovem também um líder da igreja olha seu filho não, não me venha falar mal do meu filho sente uma ofensa lá na minha casa meu pai sentia uma gratidão em relação às pessoas que vinham falar mal da gente e a gente sabia disso então a gente tinha que se cuidar porque meu pai ia acreditar eu sabia que meu pai acreditava né bom pastor Santos quais são algumas das consequências de uma disciplina frouxa lá na infância tem consequência pra frente isso? uma experiência religiosa também frouxa é fundamental que ele aprenda isso que haja limites e se ele não tem isso aqui não há disciplina nenhuma não haverá disciplina também na vida religiosa que é extremamente focada na disciplina se eu não aprender a obedecer a Deus como que eu vou aprender a obedecer meus pais como que eu vou aprender a obedecer a Deus? reflete né pastor se a mim não era exigido levantar cedo pra assistir o culto da família como que eu vou levantar cedo pra ter minha comunhão pessoal agora que eu sou adulto sozinho como? isso é impossível e algumas pessoas vão pela vida fora levando uma vida espiritual fraca derrotada porque lá na infância não aprenderam a disciplina muito sério isso pastor Frank existem algumas atitudes dos pais que despertam rebelião nas crianças e o texto a pergunta fala de uma delas qual é essa? pastor a aspereza o autoritarismo a ditadura desses pais vai diminuir a influência deles para com os filhos e até a influência religiosa também então eu devo ser mole fraco não devo ter ordem nem ter limite como é que é? é o equilíbrio eu tenho que agir com firmeza mas com amor com amor isso é uma arte que vem de Deus agir com longa animidade que ela persuada até o príncipe como diz provérbios mas com firmeza ao mesmo tempo sem arredar do princípio mas sem arredar do amor as duas coisas juntas só Deus pode dar esse equilíbrio para um pai cristão para uma mãe ou a gente tem a tendência ou de errar para o lado da da frouxidão ou para o lado da excessiva dureza empaulada e tal Deus quer realmente esse equilíbrio desafio exatamente isso equilíbrio só com oração é dar uma liberdade assistida só Deus só Deus só com oração pastor Santos alguns filhos são avessos contrários a toda religião instrução religiosa por que? esse texto aqui é importante muitos pais professam ser cristãos mas não são convertidos não vão à presença de Deus não têm relacionamento com Deus não lêem a sua Bíblia diária não lêem a Bíblia não lêem a Bíblia ah, eu sou cristão mas que cristão é esse? direi à igreja apenas apenas cristão sábado quarta noite ou domingo e quando isso não acontece os filhos percebem não há como você enganá-los você pode enganar quem você quiser meus traços de caráter minha alimentação minha desonestidade nos negócios às vezes tudo revela que o meu coração não está do lado disso e esse cristianismo eu não quero pensa o filho eu não quero isso para mim não mudou nada eles dizem que são não existe uma transformação real pastor Frank agora o que acontece quando uma criança é continuamente censurada tem pais que são censuradores tudo está errado às vezes até com os olhares pastor claro a censura às vezes é às vezes não é só com palavras é com olhar também a criança começa a achar que aquele defeito aquela falta é uma peculiaridade dela e ela começa a ficar desanimada sem esperança sem iniciativa isso se revela isso vai até a vida adulta e rotula e tem pais que dizem você sempre faz isso de novo eu tenho aprendido que eu devo tratar as falhas das filhas das minhas filhas uma a uma não juntar tudo do passado não aqui você errou puxa vamos lidar com isso aqui como é que é olha o que diz Deus sua palavra vamos pedir a Deus e dá esperança você pode fazer diferente da próxima você pode agir diferente claro e a gente mostra que todo erro é um erro para com Deus também e a grande tentação é usar o passado como os pais desanimam os filhos do destino desejo de obedecer pastor Santos falando com ira raiva ódio em vez de falar com bondade sempre irado que coisa o atributo de satanás nós revelamos a natureza satânica quando tratamos assim não podemos revelar a Cristo assim Cristo falava com bondade com amor com carinho censura reprovação pastor Frank que atitude importante dos pais ajuda as crianças a serem mais felizes pastor é quando tiver que dizer não dizer não o pai tem que ser claro não adianta ele deixar para depois não tem que ser direto filho pediu alguma coisa filho não dá agora não dá se não dá não dá dê logo dê logo não adianta enrolar ou ficar prometendo e não cumprir é pior então se não dá dá logo se dá faz logo tem que ter uma resposta mais isso vai ajudar pelo texto parece que a pior coisa é quando o pai diz não mas daqui a pouco lá na frente ele se arrepende acha que foi duro demais aí ele diz sim depois volta isso cria instabilidade e a criança sabe a criança sabe que o pai é vacilão agora se o pai quiser parar um pouco para pensar filho eu vou vou pensar um pouquinho eu vou orar vou pensar e eu vou te dar a resposta isso que coisa e aí você teve proveito com o estudo dessa lição você leu todo o capítulo os outros textos que nós não conseguimos abarcar aqui nesse estudo em vídeo então leia todo o capítulo Deus vai abençoar você existem segredos da palavra de Deus que estão aí nesse livro que vão ajudar você a dirigir a sua casa nos caminhos do Senhor Deus te abençoe nós nos vemos no próximo programa